Fala galera, beleza? Aqui me fala Elvilena e hoje estou aqui galera para fazer uma gameplay de James Bond, o agente 007, Bold Stone galera. É um jogo meio antigo, ele é de 2010, mas o gráfico dele é muito, muito bom. Galera, tem algumas partes do vídeo que eu vou deixar uma música rolando, porque eu não tenho muitos lá. Eu estou com a legenda, mas eu estou com a legenda M2, mas olha a bandeira do Brasil ali atrás. Esse jogo é um jogo muito, muito bom, esse daí é o James Bond, ele vai pular de paraquedas, mas não tenho o que falar. Essa bandeira aí, eu não sei o que que ela é, ela é a primeira vez que eu jogo. Beleza, eu vou deixar uma música rolando aí, e eu já volto porque eu não tenho o que falar. Eu já volto. Ele já volto falando e vai continuar rolando. Tá. Ele gostaria de ver todos os governos do Estado, todos os membros do G20, todos os membros do G20, saibidos em um falso. É isso o que as suas fontes estão dizendo? Ou é sua intuição feminina? Eu agradeço para manter minha intuição fora disso, General. Eu quero que você cancel a foto-op agora. Impossível. Você tem que ter uma fé, uma confiança em minha habilidade para proteger eles. Você pode manter sua fé. Eu coloco meu confiança em Bond. Eu estou em position. Boa sorte, W7. Keep watch on the harbor. Before anything is detected. Bond, this is Tanner at Q Branch. Hostile radio chatter shows your landing has gone undetected. Blueprints show Greco's quarters are located on the lower deck. Find him and stop the attack on the G20. Um prazer intention. htl Uh. Um prazerń пай Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Greco. It's over. One man against 40. I don't think so. Guards! Deal with him. Stop him! Realmente galera, aí eu morri Voltei aqui Como vocês podem ter percebido Aí eu morri Galera, eu não tô gravando por cima não Realmente eu tô Gravando com um programa aqui Que quando você aperta uma tecla Que no caso é o F10 eu configurei Você Ele Ele para o microfone Eu tô gravando com um programa da NVIDIA Galera, chamado Nossa, agora eu não vou me recordar Agora eu tô no jogo Galera, mas Então eu não tô gravando por cima Eu só tirei o microfone Na edição provavelmente vai tá com uma música Não sei que música que vai tá Galera, eu tô fazendo parte do grupo TG DGS Galera, eu espero que o DGS Fique bravo comigo Por que eu falado Não sei se podia falar Mas esse grupo aí Mas esse grupo aí Ele é pra Barra baraco Estamos pilotando baraco Eu sou muito bom de baraco Galera Eu morro uma vez Isso porque ela Galera, espero que vocês não tenham ouvido isso Vou morrer Vou morrer Ah não, não vou não Já complicou o negócio Pelo que eu vi alguns vídeos Pelo que eu vi alguns vídeos Galera Eu No final dessa fase A gente Vamos dizer É A gente vai Matar o cara Tipo assim No final dessa fase A gente vai com o carro atrás dele A gente vai bater no carro dele A hora que a gente bater no carro dele O carro dele vai voar Capotar com tudo E vai explodir E ele vai morrer Mas eu não vi o rosto dele Porque aquele cara lá de cachecol Ele é o chefe da guarda Se eu não me engano Se tiver errado Me corrijam aí nos comentários Esse cara aí Cês tão vendo Ele é Chefe da guarda Tchau galera Vamos embora Olha lá Eu já sei o que vai acontecer Eu acho Não, não aconteceu O que eu pensei Como isso daí é um vídeo Nossa Caramba Agora vai carregar Carregou Tô 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 Cheque A gente manja Eu jogo muito O FPS Galera Eu jogo Baroque de 3 Então Então Fiquem quietos aí Não vou levar bala não Aquela hora eu só morri Porque era um helicóptero Vamos ver O que que tem aqui Eles tão com 10 minutos de vídeo Eles tão com 10 minutos de vídeo Galera Deixa eu terminar esse vídeo daqui a pouco Eu tenho que postar ele hoje 3 e meia Como eu prometi no Skype Eu tenho que fazer edição ainda Galera É que hoje de manhã eu não pude fazer vídeo Fazer edição ainda Tem que ser rápido Eu acho que eu vou terminar a fase com vocês Eu acho que eu vou Não Acho que não É Acho que não Fazer uns 4 minutos só Mas Galera Porque o tempo Meu é curto Galera Coloque aí nos comentários Se vocês querem que eu continue Com série de James Bond James Bond Ou agente 007 Essa parte aqui Ah Fácil Nossa Que fácil Os caras não sabem Não sabem brigar não Os caras não sabem brigar não Os caras são muito moleza É Os caras são muito molenga Tem um cara ali Os caras são muito molengão Galera Tem um cara ali Nossa Quase morri agora Galera Só porque eu chamando ele de molenga Desmolenga Só porque eu chamando ele de molenga ali Os caras já vieram atrás de mim Vamos ver Mais um vídeo O jogo tá rodando a 40 FPS Tô Nossa O cara pensa O cara pensa O James Bond vai desmaiar por causa de uma cadeira Nossa O cara pensa O cara pensa O cara é burro pra caramba O cara é burro pra caramba É essa parte aí É essa parte aí que eu falei que eu vi nos vídeos Galera Que Ah eu acho que eu vou terminar o jogo com vocês sim Que você tem que seguir o cara Bater no carro dele E E Cabum Explodiu o carro dele Acho que eu vou terminar essa fase sim com vocês Eu acho que a Nossa O cara é vesgo O cara é vesgo Temos que Falar Esse cara é muito vesgo Descertou até agora Poucos e poucos Muito poucos Tidos de mim Só que nem foi em mim Foi no carro O que eu tava falando Eu não lembro Vamos detonar esse cara logo Vamos detonar esse cara Vamos detonar Então vamos Vamos bater agora Olha Entrou o maldito Entrou no lugar ali Ah Estamos 25 Ah Estou muito perto Estou muito perto Ah 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 Tô Falei galera Ele vai capotar Quer ver Tô Tô Não dá pra ver o rosto do chefe Mas matamos Matamos aí Da turma lá do Japão Foi impressionada Galera Eu vou terminando O vídeo Por aqui Só deixa eu terminar Esse vídeo aí Deixa eu terminar Esse vídeo aí Galera Nossa Eu pensando Eu tô maluco Ela não é bandida Não Tô malucão Agora eu vou terminando Por aqui Olha como a cabeça A gente muda Porque a gente Depois que a gente Depois que a gente Tchau